Mamãe 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 Dá-me chupita Dá-me chupita Para o bebê não chorar Mamãe 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 Eu olho as pequenas Mas daquele jeito E tenho muita pena Que não sei a criança de peito Eu tenho uma irmã Que se chama Ana De piscar o olho Já fico sem a pistana Eu olho as pequenas Mas daquele jeito E tenho muita pena De não ser criança de peito Eu tenho uma irmã Que se chama Ana De piscar o olho Já fico sem a pistana Mamãe 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 Iendo Mamãe ün Mamãe Mamãe Eu Mamãe Dá-me chupita Dá-me chupita Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Davo,spirto, flor, bebê, não churar Davo,spirto, flor, bebê, não churar Dá-me chupita, dá-me chupita,但 eu bebi não chorar Dá-me chupita, dá-me chupita, mas eu bebi não chorar Legenda por Sônia Ruberti